A CIDADE NO BRASIL Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Vir na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Música Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Vir na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL